Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Pra quem não me conhece, olha o diazinha. Voltei aqui pra gravar mais um vídeo. Gente, hoje eu venho com uma receitinha deliciosa, uma receitinha simples, ó, antiga, mas muito saborosa. Vou fazer biscoitinho, bolachinha de amido de milho, com raspa de limão. Gente, mas tudo de bom. Então, pra tá fazendo esse biscoitinho aqui, ó, eu vou usar a raspa de dois limões. Mas, na verdade, eu vou usar de um e meio, tá vendo? Porque esse aqui é bem grande, aí eu vou usar esse aqui e a metade desse. Gente, desde que seja, assim, um limão bem verdinho, esse aqui é um limão que eu curi no pé. Aí tem esses aqui que já tá, ó, amarelinho, bem madurinho, mas aí você coloca a raspa dele verdinho, tá? Eu vou usar mais ou menos três ovos, mas eu vou começar com dois ovos aqui, ó. Aqui eu tenho três copos americanos de amido de milho. Ó, esse copo americano aqui, ó, de 150 ml, tá? Aí eu tenho um copo americano de farinha de trigo. Ó, um copo americano de açúcar. Tô usando açúcar refinado, tá? Vou usar uma colherzinha de sobremesa de fermento, uma pitadinha de sal, quatro colheres de sopa de... Eu tô usando a manteiga, mas pode ser margarina, tá? Aqui é dois ovos. Eu vou começar... Eu vou gastar mais ou menos três ovos, mas vou começar com dois, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, todos os ingredientes aqui na... Na tigela. Ó, e o limão você pode ralar com esse ralinho aqui, ó. Essa parte aqui, ó, tá vendo? Mas se não tiver, pode ser com esse ralinho normal aqui mesmo, ó. Aí você usa essa partezinha aqui, tá? Que dá certinho. Vou colocar o... A farinha de trigo. O açúcar. Eu vou colocar o fermento. É uma colher de sobremesa, tá, o fermento? Passar pra cá. Vou misturar aqui. É uma pitadinha de sal, ó. Só uma pitadinha mesmo. Nem uma coisa assim, não. Uma pitadinha. Vamos colocar agora... A manteiga. A manteiga, a temperatura ambiente, tá? Quatro colheres de sopa. Ó, já vamos colocar os dois ovos. Vou passar pra cá, que aí eu vou precisar de mais um. Mas aí você começa com dois, né? Porque tem ovos bem grandes. Aí a gente sempre começa com menos. Uma menina foi fazer, aí a massinha dela ficou moda. Aí ela pensou que ela tinha perdido a massinha. Não perdeu, gente. Só acrescentar mais um pouco de amido, de milho ou de farinha de trigo, tá? Daqui a pouco eu vou colocar a raça do limão. Bom, meus queridos, aqui eu já ralei o limão aqui, ó. Ó, tá vendo? Rala só o verdinho. Esse branco não pode ralar, porque esse branco que amaga, tá? Agora que eu vou tá colocando aqui. Aqui é tão pequenininho, né? Mas graças a Deus tá contado. Hoje é sábado, segunda, terça. Vou arrancar esse cantinho aqui e fazer uma cozinha maravilhosa, se Deus quiser. Aí eu vou colocar mais um ovo, tá? Esses ovos são pequenos. Mas aí você começa com dois ovos, tá? Agora é só salvar bem aqui. E se precisar, só acrescentar mais um pouquinho de amido, de milho, para ir de trigo. Vamos, querida? Ó, os três ovos amoleceram aqui. Agora eu vou tá colocando mais um pouquinho de amido, de milho, tá? Porque é assim mesmo. Aí você começa com dois ovos, porque se os ovos for bem grandes, dois já é o suficiente. O meu era pequeno, mas aí passou. Não tem problema. É só acrescentar mais um pouquinho de amido, para ir de trigo, ou amido de milho. Aí agora já deu, tá? Agora é só salvar, terminar de salvar aqui. O forno já tá preguecendo a 180 graus. Vamos, querida, a massinha ficou prontinha. O ponto é esse aqui, ó. Tá vendo? Já não gruda na tigela mais, nem nas mãos. Ó, esse aqui é a raspinha do limão. Aqui, ó. Esse é o pontinho exato da nossa massa de biscoitinho, de amido de milho. Agora é só modelar e levar pra assar. Assar muito rapidinho. É 20 minutos. O máximo de 25 minutos, dependendo do forno. Isso foi elétrico, é 12 minutinhos. Vamos, querida, até essa assadeira aqui. Eu passei um pouquinho de margarina e polvilha e farinha de trigo. Agora vamos modelar nosso biscoitinho pra levar pra assar. Aí, modelar do seu jeitinho. Você pode modelar assim, ó, feito biscoitinho. Ou assim. Do jeitinho que você quiser. Eu vou fazer assim, ó. Achatar. Fazer chatinho. Aí você faz a bolinha achada com a palma da mão. Depois ele cresce. Nossa, com um chazinho, gente, isso aí é bom demais. Fica um sabor especial. Já já eu vou com esse prantinho. Pra levar o forno pra assar. Nossa, que eu já modelei aqui. Agora eu peguei um galfo. E tô fazendo assim, ó. Um galfinho. Aí os outros já estavam prontos. Olha aqui. Agora é só levar pra assar. Já já eu volto com nossos biscoitinhos de limão com amido de milho prontinho. Tá bom? Já já. Meus queridos. Nossas bolachinhas ficaram prontinhas. Aqui no meu forno, que é assim, da 180 graus. Ficaram 18 minutinhos. Tá vendo? Aça muito rápido. Cresce bastante. Ainda tá bem quentinha. Olha aqui pra vocês ver o tanto que cresceu. Eu achatei elas com a mão, com o galfinho. Cresceram muito. Gente, tá um cheirinho de limão aqui que vocês nem imaginam. Ela chega e tá quebrando. Olha aqui, ó. Tá vendo? Fica douradinha por baixo e branquinha por cima, tá? Não deixa dourar por cima não, tá? Olha aqui, ó. Gente, aí que delícia aqui com chazinho, com cafezinho. Mas é tudo de bom. Hum, e o cheirinho de limão que tá. Uma delícia. Ó, se eu pegar outra aqui pra vocês verem, ó. Aí aqui, desmanchando. Gente, mas isso aqui é muito bom ver. Então tá, meus queridos. Essa é a minha receitinha de hoje. Essa deliciosa bolachinha de amido de milho com limão. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todos os inscritos do canal. Que se não são inscritos, vão escrever meus vídeos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Fica todos com Deus até o próximo vídeo. Gente, não esqueça de deixar o like. Se não for inscrito, inscrever, tá bom? Pra me ajudar. Tchau. Fica todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.